Agora podemos usar aquele time aqui, já que o cara baniu o time Então vamos fazer o Orfeu dormir Então vamos fazer a jogadinha que você tá falando aqui Toma Vamos fazer aqui Ah, Moizaki tá sem estrela, né, velho? Isso é triste, é triste Sério que Moizaki tá depois... Deixa de conta que Moizaki tá neto desse jeito, velho Ó, 310, 306 Ó, ô Jô, me ajuda aí, né? Tá dando bait na fila aí pra mim, ó Deixa eu ver, 2, 3 Eu espero que o Isaac fique na frente Ah, beleza, agora corrigiu, né? O jogo... Grendal bait aí, ó, em mim Ah, mas até chegar a vez do Isaac, misericórdia Isaac tá longe pra cacete aqui nessa fila Mas todo mundo tá mal dando Não, e o cara... Você tava vendo que eu tava com o Shiryu? Não tava não, hein, cara Você é galera, né? Ela não tem ressurreição mesmo, então É, pelo menos eu já linkei aqui Ah, pelo menos o Shura vai jogar primeiro, né? É muito bom Vamos ver, será que... Deixa eu ver se o cara dele... É nível 4, não vai ficar possuído Porque nível 4 eu já tenho meio pra saber, né? Não sei se eu guardo energia pro Alon, acho que eu vou guardar energia pro Alon Mas eu não tenho certeza... Não, vou... Porque tem que dar um pin nesse carinha aqui Ó, o Orfeu vai mimir, vamos lá O Orfeu mimir aqui, ó Pronto, ó, ainda fico com os espetáculos ainda em campo, hein Gostei desse combo, hein Caramba, velho Esse combo maravilhoso é esse daqui, ó O que a gente vai fazer agora? A gente vai linkar aqui Será que eu acho que eu vou dormir, velho? O Orfeu já tá no lado ali, né? Vamos lá, vamos finalizar a Tarsandos aqui O Orfeu agora vai ficar assim Nossa Vamos ver outro veneno aqui, não Mas se eu colocasse outro veneno aqui Cara, fotos pro Shiryu, velho Não, fotos pro Shiryu não, né Mas enfim, o Shiryu não vai jogar essa vez de novo, não Vamos fazer o Kano dormir, né Ó, não destruiu ali Ah, não, mas fazer o Shiryu dormir também é paio, né É, não, não foi uma jogada boa ter feito isso, não Ter marcado outro veneno era melhor ter curado, né Enfim, fui na ousadia Aqui eu não vou ter energia Ah, a gente vai responder pra uma Júnior, né Cara Eu acho que o Aloni vai dormir, hein Será que ele vai querer trocar de vida? Ele pode trocar de vida com o meu Aloni, né Vamos lá Foi dormir, foi dormir Então vamos acertar aqui Vamos ver se finaliza aqui Até que base, porque a gente aqui é maroto Ele tá com 12 stacks, ele tem chance de eliminar a minha Júnior, né E ele vai gastar 3 de energia? Ele não tem o que fazer Nossa, curei foi nada, hein Mas quando a Júnior perecer, eu vou levar uma volta e curar Mas é que tá de roca também, se eu não me engano Ele tá de roca Ah, vai começar agora a violência aqui, ó Vou colocar no Odisseus Vou colocar de vida aqui Vou dar uma finalizada aqui Porque o Isaac, felizmente, jogou depois, né Vai ficar um tiro no Xion, né Porque o Isaac é isso O Isaac e o Xion treme O Isaac treme Aqui eu vou perecer Não vou dar um ataque básico Ah, finalizar, né Pô, mas perece o Júnior O Júnior não perece não, velho O negócio tá difícil pra ele aqui, hein E eu acho que ele ficou Olha, o Alune ficou no meu escudo, velho Sobrou, tu acho Então vamos trocar de vida aqui Eu acho que aqui vai dar boa, hein Vamos finalizar o nosso amigão aqui Vamos dar aquela curada básica, né Vamos dar aquele ataque maroto aí, ó Do Isaac, Mito, aqui, ó Toma aí, ó Toma mais um cano aí com três ricks Na rodada cinco com três ricks Quem consegue vencer aí com cano de gêmeos Não entrando assim na rodada cinco Com três ricks Cara, gostei, viu Essa gameplay aqui Vai pro YouTube Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau